O plantel e o grupo de trabalho nunca deixou-se de estar empenhado, de trabalhar com o objetivo de somar pontos, bons resultados e boas exibições. Só que são coisas no futebol difíceis de explicar, um fenómeno por vezes complicado, até de perceber qual é a verdadeira razão das coisas acontecerem. Por alguma razão as coisas não estavam a sair, porque de facto o empenho tem sido o mesmo, daquilo que eu percebi do que se passava no passado, o empenho tem sido o mesmo. Nós chegámos para ajudar, aquilo que de facto conseguimos mudar rapidamente foi os resultados, as vitórias, mas temos noção e consciência nós e os jogadores que há muito trabalho para fazer e que não podemos de forma alguma pensar que algo do processo, deste processo complexo que está terminado e que as coisas agora vão andar à velocidade corozeiro e nada teremos que fazer. Não, é exatamente o oposto. Temos que trabalhar muito, percebermos que há muita coisa que temos que melhorar para alcançar os objetivos que pretendemos. Vamos encontrar um adversário que vem de uma sequência muito positiva de resultados, nos últimos três jogos tem três vitórias, já não perde há seis jogos, é uma equipa que, aliás como disse o Penetra, que está numa fase de muita confiança. Agora claro, cada jogo tem a sua história e a história que nós queremos levar para este jogo é uma história de máxima exigência, o jogo, que seguramente que o vai ser, mas entrámos para a história que é ir para o lado do Famalicão. Ou seja, temos que dominar o jogo com a bola, porque com equipas destas, com esta qualidade e com esta competência, em ambientes, como referiu bem, que são criados no estádio, onde o nosso adversário joga, se não tivermos a bola vamos ter muita dificuldade. Portanto, a estratégia, aliás, como tem sido nos últimos jogos, passa por aquilo que nós, de facto, conseguimos ou vamos conseguir fazer. E aí podemos trazer a história do jogo para nós e impomos a nossa estratégia. Se não conseguirmos fazer, neste jogo vai ser extremamente complicado. Um adversário, como disse, muito competente, que vai nos obrigar a uma exigência a todos os níveis muito grande, exigência tática, técnica, física e emocional. Portanto, temos que estar nos limites, nestes parámetros todos, e aí sim, depois de controlarmos tudo isto, de conseguir controlar o jogo, o resultado é sempre difícil de controlar o exemplo recente, é o último jogo que o Vitória teve em casa, mas controlar o jogo e tentar aquilo que nós, de facto, que nos vai levar a Guimarães, à cidade de Guimarães, que é vencer o jogo e trazer os três pontos para o Famalicão. Sim, aproveito até já para dar os parabéns ao Moreno, já um amigo de há muitos anos, uma pessoa que eu sempre reconheci com muita competência, e finalmente chegou onde muito provavelmente ele sonhava chegar, e quer dizer, os resultados, as exibições, aquilo que ele introduziu na equipa, o ADN que ele introduziu, é muito que nós vemos, aquilo que querem os adeptos do Vitória, portanto, aquela equipa transpira um bocadinho o ADN do clube, é isso que seguramente é trabalho, é trabalho do Moreno. É uma equipa com muita dinâmica, muita intensidade, e com qualidade coletiva e individual, e é tudo isto, todos estes elementos, estes aspectos que nós vamos encontrar, que nos vai trazer imensas dificuldades para o jogo. Como disse, uma equipa muito bem trabalhada, muito bem orientada, que vive um momento empolgante, mas que vai encontrar, e isso é isso seguramente, e o Moreno sabe isso, vai encontrar uma equipa também ambiciosa, quer continuar com os bons resultados, quer melhorar, isto é importante, quer melhorar o jogo, o nosso jogo, relativamente aos últimos jogos, isso também é muito importante para nós, e vamos competir pelos três pontos, e é isso que nós queremos trazer, três pontos. Para nós não é novidade nenhuma, vamos ouvir os adeptos do Vitória, mas vamos ouvir, como em todo lado, os adeptos do Fama Leicão, puxar por nós. E a nossa obrigação é retribuir isto com muito trabalho. Portanto, isso, aliás, eu já disse isto muitas vezes, a nossa obrigação é esta, trabalhar e lutar pelo resultado, pelo jogo, tentar ganhar. Essa é a obrigação que nós temos, e é isso que seguramente vamos fazer. O resto é mais difícil, que será trazer o resultado positivo, claro, depende de muitas variáveis, e o nosso jogo ser atrativo e bom, que é isso que nós queremos fazer. Mas é tudo isto, se somarmos tudo isto, se no fim do jogo conseguirmos estes três objetivos, ótimo, perfeito. Mas o que prometemos aos adeptos é que vamos a Guimarães, jogar contra o Vitória, com o objetivo de ganhar. Sim, temos o Anderson, temos também o Ruben Lameiras, também o encontramos aqui, que foi responsável até pela vinda do Ruben para Portugal. Dois excelentes jogadores, dois amigos, posso dizer isto, eu orgulho-me disso, mas estão do lado do adversário, seguramente que não vão fazer dos seus melhores jogos, e temos capacidade, e seguramente o que vamos fazer é de anular duas peças importantes, do jogo do Vitória, porque, sendo assim, serámos mais perto de ganhar. No caso do Jaime, importante é recuperarmos totalmente o Ivan Jaime, porque vem de uma paragem muito longa, portanto, é importante recuperar os índices físicos, os índices emocionais, para depois, paulatinamente, ir entrando, ir jogando, e seguramente pela qualidade que tem, que vai ajudar a equipa, sendo que, o que se passa com o Jaime dele entrar, e eventualmente ser mais um ajudar, é o que se passa com os colegas, portanto, mesmo os jogadores que não têm estado no banco, eles durante a semana fazem o trabalho, o trabalho que tem que fazer, ajudando os colegas, ajudando o treinador, ajudando a equipa a sermos mais fortes durante a semana, porque assim, seguramente somos mais fortes no dia da competição. O último jogo teve ali condicionantes, que é preciso ponderar, relativamente àquela última parção do Vitória, que é sempre forte, independentemente até do adversário e do contexto, na altura o Boa Vista estava com menos um jogador, e aliás, aí quando sofre-se o golo, que dita a derrota do Boa Vista, tinham menos dois jogadores, que havia um jogador que estava fora, que tinha sido assistido e tinha saído, mas independentemente disto, realmente acontece isto no jogo do Vitória, ou seja, com muita intensidade, um jogo muito objetivo, sempre à procura da baliza, à procura do golo, com muita gente na frente, encostadas à última linha, chegam a ter seis, sete jogadores, como me referiu, tiram o lateral, e metem um extremo, como falso lateral, mas passa a ser extremo, completamente, um jogo exterior muito rápido, com muita largura e muita profundidade, e muitos jogadores das zonas interiores. Difícil de contrariar isto, a forma mais simples e mais básica, e muito redutora de lhe dizer, como é que podemos contrariar isto, é ficar nós com a bola, portanto, se nós ficarmos com a bola, dificilmente esse espaço, e essas dificuldades, não vão ser aproveitadas pelo adversário, mas claro, na prática é muito complicado, é muito difícil, por isso temos que ser uma equipa inteligente, pragmática, muito competente, e pronta para estes desafios, para estas dificuldades, que vão surgindo no jogo, porque o Vitória das Equipas, que tem um leque de opções, ali à velocidade, com determinados jogadores, outros jogadores, com uma qualidade técnica, muito interessante, exemplo, os jogadores que jogam, os dois jogadores, jogam no centro-terreno, os dois médios, com meia distância, no último jogo, um golo de meia distância, portanto, mesmo situações de bola parada, jogadores fortes no jogo aéreo, portanto, um leque de situações, que o adversário nos vai colocar, e que nós temos de estar sempre hiper concentrados, em todos os segundos, para não sermos surpreendidos com qualquer situação destas. Obrigado. 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 Obrigado.